Olá, que a paz do Senhor esteja contigo, esteja com toda a sua família. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem data do dia 9 de agosto de 2020. E a lição tem por título, Nemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós estamos estudando nesse trimestre os princípios divinos em tempos de crise. Nós estamos estudando a história da reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico, a reconstrução do templo. Aliás, a partir de hoje nós vamos estudar a reconstrução dos muros, o templo. Nós já estudamos nas lições passadas, os inimigos se levantaram contra a reconstrução. E agora hoje nós vamos estudar da terceira leva de judeus que voltaram para Jerusalém. Nós aprendemos lá na primeira lição que da mesma forma que os judeus foram levados para Babilônia em três vezes, em um período mais ou menos de 20 anos, eles também voltaram para Jerusalém em três vezes. A primeira foi no ano 536, antes de Cristo, com Zorobabel e Josué. Eles voltam para reconstruir o templo. No ano de 457, Esdras, ele volta, em Esdras capítulo 7, você vai ver essa história. Ele volta, como alguns judeus, para fazer como se fosse um tipo de embelezamento do templo. Instaurar novamente os elementos do templo e toda aquela organização. Então, Esdras foi encarregado dessa parte. Então, ele voltou na segunda vez que os judeus voltaram. Agora, já não mais Babilônia, mas Medo-Persa, o Império Persa. E a última vez foi em 445, quando Nemias, ele volta, que é o assunto da lição hoje, né? Ele volta com alguns judeus para reconstruir os muros da cidade. Então, aqui nós já estamos na terceira vez que os judeus voltam para reconstruir os muros da cidade. Na terceira volta, né? Eles vão agora reconstruir os muros da cidade. O textual da nossa lição diz Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 18. A verdade prática da nossa lição diz Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então, é uma lição muito prática, histórica, mas prática. A leitura bíblica em classe, nós não vamos realizar a leitura aqui, mas você pode fazer aí na sua casa. Pode pausar o vídeo e fazer a leitura. Está no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. E também no capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Eu já estudei, já li a leitura bíblica em classe, pois a leitura, a lição está baseada na leitura. Então, você deve fazer aí na sua casa também esta leitura. Esta lição, fugindo um pouco do padrão, ela tem seis tópicos, não são muito grandes, mas são seis tópicos, nós vamos tentar resumi-los aqui da melhor maneira possível, para que você tenha uma melhor compreensão da lição, uma visão mais ampla, mais objetiva da lição, ampla, mas também objetiva para ouvir de não ficar muito grande. Então, o primeiro tópico é Deus responde as orações de Neemias. O segundo, Neemias chega a Jerusalém. O terceiro, Neemias inicia o levantamento dos muros. O quarto, o levantamento dos muros provocou grande oposição. O quinto, o muro foi solenemente inaugurado. E sexto, os muros trazem ensino simbólico importante. Então, dá para ver que é uma lição bem grande, com muitos tópicos. Mas nós vamos tentar dar uma resumida, de uma forma bem objetiva e prática, para nós entendermos. Tenho certeza que você vai entender esta lição da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Deus responde a oração de Neemias. Então, Deus manda, o autor aqui coloca, quando Anani, que era um dos irmãos de Neemias, ele vai até a Pérsia, e ali Neemias é um copeiro do rei. O copeiro, naquela época, era um cargo muito importante, porque ele tinha muita proximidade com o rei. Ele chega e Neemias pergunta como que está a cidade. Ele diz, a cidade está desolada. Os muros estão destruídos, as portas foram queimadas a fogo. Então, a cidade está em uma desolação tremenda. Neemias, ele vai, ele se angustia, no tópico 2, subtópico 2, Jeju e Hora. Mas antes, eu achei interessante que o autor aqui, o pastor Eurico Bergstein, ele diz que foi Deus quem enviou aquele emissário. Talvez para despertar, talvez não, certeza, para despertar em Neemias, porque Deus já sabia que Neemias, o coração de Neemias, era voltado para Jerusalém. Então, Deus envia esse emissário para despertar em Neemias o desejo de voltar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Então, no subtópico 2, Neemias sente angustiado e vai orar a Deus, buscar a Deus. No subtópico 3, Deus responde a oração de Neemias. Então, como resposta, Deus despertou o rei novamente. Lembra quando Deus despertou o rei Ciro para permitir os judeus voltarem para Jerusalém? Aqui ele desperta o rei novamente e o rei assume a responsabilidade pelo empreendimento. Se você já conhece a história, você vai ver que ele pergunta quantos dias Neemias ia precisar. Ele vê que Neemias estava triste e ele percebe que não era o normal de Neemias se apresentar diante do rei. Então, ele vê que Neemias não está bem, ele pergunta o que está acontecendo. Neemias vai e fala que eu preciso voltar a Jerusalém porque a minha cidade está destruída e eu estou muito triste por isso. Então, Deus responde a oração de Neemias e o rei permite ele voltar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. O subtópico 4 diz Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Aí diz que Neemias recebeu uma carta do rei dirigir aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o que fosse necessário para reconstruir os muros fosse dado a Neemias. Olha como que Deus trabalha quando uma pessoa se interessa se interessa em fazer a sua obra olha como que Deus age olha como que Deus trabalha. Deus deu uma carta o rei deu uma carta para Neemias para ele levar para os governadores para ele ter passagem livre para ele saber que ele estava autorizado a reconstruir os muros e ainda deu uma carta para que tudo que fosse gastado era para dar liberalmente a Neemias para ele reconstruir os muros. Olha que maravilha. Então aqui esse aprendizado do tópico 1 faz jus ao título Deus responde a oração de Neemias. Olha que coisa maravilhosa. Deus respondeu. Talvez você esteja precisando de algo e eu quero te dar uma dica. Tudo o que você for pedir a Deus peça baseado na sua vontade. Peça baseado no bem da obra. Peça baseado na expansão do reio de Deus porque assim Deus vai responder a sua oração. O tópico 2 diz Neemias chega a Jerusalém. Então Neemias primeiro ele faz um levantamento dos muros. O que tinha acontecido? Ele saiu à noite ali na companhia de alguns homens sem dizer nada a ninguém qual era o objetivo e ele começou a andar pela cidade e olhar o estado da obra. Como que estava a obra ali naqueles dias Neemias fez isso. Então aí depois ele declara a sua intenção de redificar os muros. Então ele chama o povo e diz levantemo-nos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Então aqui Neemias chega na cidade faz um levantamento Neemias era um homem muito inteligente ele não chegou afoito ali vamos fazer isso fazer aquilo não. Primeiro ele fez um levantamento da área o que é que nós vamos precisar vamos reconhecer o terreno primeiro vamos ver o que nós vamos precisar para fazer a obra e depois ele declara nós vamos reconstruir o templo. Isso é característico de um verdadeiro líder aquele líder que tem calma verifica o que tem que fazer conclama os seus liderados a fazer a obra e aí agora ele vai também porque o líder ele não é aquele que só manda vai faz isso vai faz aquilo outro ele usa o verbo na terceira pessoa vamos vamos nós edifiquemos nós levantemos nós e não vai você né vai faz isso faz aquilo não ele usa o verbo na terceira pessoa nós vamos reconstruir os muros nós vamos levantar os muros nós vamos fazer a obra né esta é a uma das das características que não pode faltar em um líder seja de qualquer setor nós vamos fazer vamos juntos o tópico 3 e Neemias inicia os levantamentos do muro então Neemias tem um plano né se você ver o capítulo 3 você vai ver que Neemias tem um plano Neemias dividiu a tarefa de construção em partes né tendo cada parte uma porta então ele dividiu por isso que ele observou os muros né primeiro então ele dividiu as pessoas né então haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão então ele pegou quem vai trabalhar comigo vem aqui né em outras palavras vamos lá você vai edificar essa parte vocês vão edificar essa parte vocês vão edificar esta outra parte e isso ele dividiu né a a turma os israelitas os judeus ali né cada um fez a sua parte né então muitos deles eles trabalhavam até na própria em frente à própria casa né onde o muro passava então eles ficavam ali usando né a a mão de obra ali para reconstruir o muro então olha aqui o plano de nemias né também uma característica de um líder dividir o trabalho dividir o serviço porque um líder sozinho ele não consegue fazer nada né ele precisa dividir o trabalho ele precisa organizar o trabalho em turmas né ver qual que é a chamada de cada um qual que é o dom de cada um e dividir essas pessoas em turmas né para que a obra flua com mais rapidez e organização que é muito importante também o subtópico 2 diz a tática de nemias né a tática de nemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização então aqui o pastor né Eurico Bergster ele já faz uma aplicação né como nemias dividiu o povo para reconstruir o muro né o líder da igreja o pastor da igreja ele pode fazer esta divisão né para a a a evangelização você já imaginou se várias pessoas estão evangelizando em lugares diferentes famílias diferentes pessoas diferentes ao mesmo tempo já imaginou o alcance da obra né quando todo mundo se dispõe a evangelizar quando todo mundo se dispõe a fazer cada um fazendo a sua parte do muro a obra de Deus avança de maneira né extraordinária o subtópico 3 diz a união dos judeus ficou ameaçada né mas aqui nós vemos um probleminha que surgiu né isso aí é até normal né no meio das pessoas do ser humano eu lembro do meu primeiro pastor né pastor João Selma ele dizia que onde está o homem está o erro né então houve um probleminha né os povos os ricos né começaram a explorar os pobres então aí Neemias tomou conhecimento desse problema mas como um líder sábio ele já resolveu o problema da melhor maneira possível e a obra foi avante né então isso aqui infelizmente surge mesmo esses probleminhas né toda igreja tem um probleminha aqui e outro ali porque nós somos seres humanos né na igreja ninguém tem asa ninguém tem asa ninguém é anjo na igreja nós somos seres humanos né se a pessoa está pensando em vir para a igreja encontrar um povo perfeito vai se decepcionar porque nós não somos perfeitos nós somos humanos buscamos a perfeição tentamos obedecer a palavra do senhor porém nós somos humanos e uma hora nós falhamos uma hora nós decepcionamos alguém uma hora nós falamos uma palavra que não agradou alguém né mas isso não é nada que vem impedir a obra isso com sabedoria se resolve e a obra continua né continua avante não podemos desanimar por isso né não podemos desanimar por um problema que surge uma desavença né um desentendimento e às vezes até o inimigo coloca esse desentendimento a nossa o nosso meio né para impedir a obra mas nós devemos seguir em frente então esse foi o tópico de número 3 o tópico de número 4 diz o levantamento dos muros provocou grande oposição iniciada a edificação dos muros subtópico 1 Sambalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer parar a obra então aqui novamente os inimigos como aconteceu lá no templo na reconstrução do templo nós vimos na aula na aula retrasada né que a construção do templo né na lição número 4 nós vimos que a construção do templo parou ficou parada por 15 anos então na lição anterior nós vimos que eles recomeçam o templo e terminam e aqui agora os muros estão sendo reconstruídos e o inimigo está novamente tentando barrar a obra de Deus isso desde que existe igreja o inimigo está aí tentando barrar a obra de Deus o o bom o feliz a notícia boa é que ele tenta mas nunca consegue parar a obra de Deus porque Jesus disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então ele pode tentar mas ele não vai conseguir barrar a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra nós vamos fazer a obra de Deus então esse Tobias e Sambalat eles usam estratégias eles tentam desviar Nemias do objetivo da reconstrução dos muros eles querem conversar com Nemias eles querem fazer uma falsa paz com Nemias e Nemias fala eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra grava bem esta frase eu estou fazendo uma grande obra eu não posso parar não posso e não vou parar não vou largar a reconstrução nós vamos até o final então os inimigos usaram diferentes formas de ataque né mas como eles não conseguiram vencer nós vamos ver isso lá na lição do número 9 eles não conseguiram vencer então houve diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Nemias conseguiu vencer nós vamos ver lá na lição de número 9 né só dei uma adiantada aqui então aqui nós vemos que a obra novamente né foi vítima de ataque do inimigo mais uma vez a obra foi vítima de um ataque do inimigo porém Deus novamente deu vitória e isso vai ser enquanto a igreja estiver na terra o tópico 5 diz o muro foi solenemente inaugurado nós vemos aí que para a dedicação dos muros foram convocados todos os devitas né a fim de dedicarem os muros com alegria com louvores com canto com saltério com alaúdes e arpas né como foi lá na lição de número 4 quando Sorobabel né lançou os alicerces do tempo também houve festa aqui novamente quando os muros foram terminados houve festa na consagração dos muros né então ali eles purificaram os sacerdotes os levitas se purificaram e logo purificaram o povo as portas e os muros né e o subtópico 2 diz o ato de dedicação incluiu duas procissões ao longo dos muros os quais pararam diante da casa de deus onde houve sacrifício então eles foram né acompanhando o muro louvando a deus né em duas procissões ali louvando o senhor quando eles chegaram na frente do tempo da casa de deus eles pararam e ofereceram sacrifício que coisa maravilhosa né eu fico imaginando como foi bonito isso né jerusalém que ficou destruída agora está com os muros com o templo reconstruído já com os muros reconstruídos e ela está em festa olha que coisa maravilhosa né jerusalém agora está em festa na dedicação dos muros esta é a alegria do povo de deus alegria do povo de deus não é o dinheiro não é não são os bens materiais alegria do povo de deus é ver a obra avante é ver a obra prosseguindo é ver a obra crescendo né alegria de um líder é ver a obra crescendo o reino de deus né sendo alargado para a glória do nome do senhor o tópico de número seis que é o último né diz os muros trazem ensino simbólico importante agora nós vamos ver pastor Eurico Bergstein ele mostra um lado uma aplicação né aqui para nós de um simbolismo do muro então ele diz assim a bíblia fala de salvação como um muro né está lá em Isaías 26 é em Isaías 60 e versículo 18 aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor né e ainda em Isaías 26 e 1 uma forte cidade temos a quem deus pôs a salvação por muros e ante muros então nós temos aqui que a os muros né simbolizam aqui a nossa salvação que é uma proteção que o crente tem né subtópico 2 diz o muro de salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele então agora aqueles que estavam em Jerusalém estavam abrigados né aqueles que estão salvos né que estão dentro dos muros da salvação estão também abrigados a bíblia diz João em uma das suas epístolas ele diz aquele que é de deus o maligno não toca porque a salvação é como um muro de proteção ao redor daquele que é salvo daquele que entregou a sua vida a cristo daquele que teve os seus pecados perdoados daquele que teve a sua vida purificada no sangue de cristo no sangue do cordeiro imaculado né que trouxe o perdão para os nossos pecados e o subtópico 3 diz o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de deus e o reino do mundo então aqui ele usa um outro simbolismo né os muros de jerusalém separavam a cidade da parte de fora do mundo vamos dizer assim né a salvação também tem que ser esse muro né que faz esta divisão entre o salvo e o reino das trevas faz a divisão entre o reino da luz e o reino das trevas Paulo escrevendo aos colossenses ele diz ele nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor para o reino da luz olha que coisa interessante para o reino da luz aí Paulo diz aos coríntios que comunhão tem a luz com as trevas que comunhão tem a luz com as trevas onde há trevas não há luz onde há luz não há trevas então nós que somos salvos redimidos pelo sangue de Cristo precioso sangue de Cristo não podemos compactuar com aquilo que está além dos muros da nossa salvação grave bem isso na sua mente nós que somos salvos não podemos compactuar com aquilo que está além dos muros da nossa salvação fiquemos dentro da cidade dentro da salvação dos muros que nos protegem do mal e das mazelas que existem neste mundo então esta foi a lição de número 6 espero que tenha te abençoado esta palavra tenha sido bênção para você que o Senhor Jesus te abençoe e o Senhor Jesus derrame sobre você e sobre a sua casa as ricas bênçãos dele fique com Deus e até a próxima aula